Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o vento. A Guatemala fez, em 1944, a sua revolução, pondo fim a um século de Estado oligárquico. Os cadetes, que se levantaram em armas derrubando estes governos autoritários, logo em seguida escolheram uma junta e, no ano seguinte, teve eleições pela primeira vez na história do país, eleições livres. O eleito foi Juan José Arevalo, um professor de filosofia. Ele conseguiu fazer um governo nacional reformista e os indígenas da Guatemala, que são 70% da população, passaram a ter um papel importante a partir de então. Arevalo consegue eleger o seu sucessor, o coronel Jacobo Armens Guzman, em 1951, que será um governo caracterizado pelo nacionalismo revolucionário. E o grande trabalho dele vai ser a reforma agrária, nas terras da Unite Fruit Company, que então era um enclave dentro do país. Lógico que a Casa Branca, o Departamento de Estado, a Agência Central de Inteligência, se utilizando de outros países centro-americanos, aplicou um golpe de Estado em junho de 1954. Começa, então, na Guatemala, os governos da doutrina de segurança nacional, que vão praticar o terror de Estado contra a sua população. O povo indígena não tem outra saída a não ser se organizar, inclusive participar e apoiar a guerrilha, que se torna forte a partir de 1962. Os Estados Unidos, com os seus assessores, com as suas armas, com o seu apoio, instrumentalizam o exército da Guatemala a liquidar a guerrilha e os indígenas. Vamos ter aí massacres e genocídios. De 1962, quando começa a guerrilha, a 1996, quando se assinam os Acordos de Paz, 220 mil indígenas são assassinados no país e mais 200 mil têm que fugir, ou para o sul do México, ou para Honduras. Começa, então, os governos sucessivos de segurança nacional. Um deles vai se caracterizar pela brutalidade. É José Efraim Rios Monte, general, que dá um golpe de Estado contra outro general, em 23 de março de 1982, e fica no poder até agosto de 1983. E qual vai ser a grande estratégia deste senhor? Liquidar, acabar, matar uma etnia maia que se chama Ixiu. Porque Rios Monte afirmava, com o seu Estado maior, que esta etnia, além de alguns deles participarem da guerrilha, outros davam sustentação econômica a ela, alimentos e apoio. Então, ele vai usar o exército para eliminar toda esta etnia que ele identifica pelo idioma, pela roupa, pela religião, pelos costumes. Ser maia Ixiu na Guatemala, durante este período, significa estar na mira da metralhadora. O exército cercava os povoados, matava todas as pessoas, anciãos, mulheres, crianças, homens, animais. Cortava a colheita, porque podia servir para a guerrilha. Punha fogo nas casas. E deixava algumas pessoas fugirem, para que elas contassem aos outros o horror vivido. Muitos de outros povoados, quando chegava o exército, se refugiavam nas montanhas, porque sabiam que chegava a morte. Pois bem, o exército ia atrás e, quando não pegava, a força aérea bombardeava. Por isso, na Guatemala teve um verdadeiro genocídio. Além do mais, muitos maias Ixiu foram obrigados a viver em campos de concentração. E aí, eles foram reeducados à força, a criar autodefesas civis, para atacar a própria etnia. O Estado obrigou irmãos a matar irmãos da própria etnia. E essas defesas civis, elas faziam rondas, elas serviam de guias para os militares, elas destruíam a civilização não combatente dos maias Ixiles, realizavam trabalhos forçados e matavam os da própria etnia. Cometeu-se também na Guatemala, e isso foi uma política de Estado, a violação sexual das mulheres como arma de guerra. Nós sabemos que a mulher maia Ixil é o símbolo da procriação na cultura deles, e é ela que faz a transmissão da cultura. Então, você destruir pela violência sexual a mulher, a menina, você agride o grupo étnico e desestrutura completamente aquela comunidade. Então, as mulheres eram violadas na frente dos maridos, dos filhos, as meninas menores igualmente, as grávidas que resultavam desta violação sofriam depois discriminação da própria etnia, porque eram chamadas as mulheres dos soldados. A violência sexual se tornou uma arma de guerra. Pois bem, depois de todos estes crimes praticados por este senhor com o seu exército, que inclusive tinha dentro dele os caibiles, uma elite preparada para matar indígenas, que se tornou conhecida não só na América Latina e no mundo por sua violência, este senhor saiu do poder em 1983, agosto, e começou, então, a grande luta dos maias Ixil para pôr José Efraim Rios Monte no banco dos réus. Um trabalho incessante das organizações sociais, dos povos indígenas, de todos aqueles ligados ao direito que defendiam esta punição, e ele vai ser julgado em 2012. E depois de um trabalho muito grande, ele é condenado pela primeira vez na história da América Latina pelo crime de genocídio há 80 anos de cadeia. sentado no banco dos réus, com o seu uniforme militar, com todas as medalhas pelo sangue derramado, conferido a ele pelo próprio exército, ele escutou a sentença. E pediu-se nesta sentença que ele fosse recluído imediatamente. Esta juíza, que teve a coragem de condená-lo, é preciso que a gente conheça o nome dela. Doutora Iris Yasmin Barrios Aguilar. É a juíza presidenta que o condenou, em primeira instância, pelo genocídio. Quero recordar que é a primeira condenação por genocídio em toda a história da América Latina. Os militares argentinos foram condenados pelo crime de lesa pátria. A sentença que condenou José Efraim Rios Monte pelo crime de genocídio há 80 anos de cadeia, ela também tem um sentido pedagógico para os povos indígenas da Guatemala e da América Latina. Porque ela exige que os poderes do Estado, em todos os lugares da Guatemala, aonde se mataram indígenas, peça perdão. Ela exige que se dê aulas em todos os lugares da Guatemala, aonde haja escolas, das quais participam os indígenas. Que haja uma instrução sobre os direitos humanos. A sentença exigiu que haja um monumento às vítimas do genocídio em todas as localidades em que foram mortos indígenas. A sentença exige que haja um museu itinerante do genocídio, não só na Guatemala, mas que ele ande pelo mundo. A sentença exigiu que haja centros de valorização da cultura maia e xil. Esta cultura que José Efraim Rios Monte tentou eliminar do panorama da história da vida da Guatemala. A sentença exigiu que, no dia 23 de março, o dia em que José Efraim Rios Monte deu o golpe de Estado, seja considerado este dia o dia contra o genocídio na Guatemala. Pois bem, esta sentença, que o levou a 80 anos de prisão e que pediu que ele seja imediatamente encarcerado, esta sentença tem o sentido pedagógico, para que nunca mais ocorra isso. Pois bem, o assassino José Efraim Rios Monte, educado nas escolas militares da Itália, e na Guatemala, cometendo este crime, recorreu à instância superior e ela anulou o processo, porque encontrou nele uma ilegalidade. E voltou tudo à primeira etapa. Lógico, este senhor já tinha idade avançada, morreu em casa, mas antes de morrer ele ainda exerceu uma profissão. Ele era pastor evangélico, pendurado com uma metralhadora no pescoço, pregava na sua igreja. Bom, tudo bem, ele não foi um dia sequer para a cadeia, depois da condenação, mas está registrado na história da Guatemala, está registrado na história da América Latina, está registrado na história do mundo, que o general José Efraim Rios Monte foi condenado por genocídio, por matar, eliminar e querer estirpar de toda a Guatemala a etnia maia Ixil. Foi uma vitória sensacional dos povos indígenas, embora a justiça não tenha sido feita a este senhor que infelizmente morreu numa cama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.